Os casos de câncer do colo do útero preocupam no estado. O Amazonas ainda tem um alto índice da doença. Nas carretas das mulheres espalhadas pela cidade, um dos exames mais procurados é o preventivo. Só nesta, na zona leste da capital, 50 mulheres são atendidas em média todos os dias. Como proposta do programa Saúde em Manaus Itinerante, é ocupar sempre as áreas onde existe uma maior necessidade de consultas e exames, onde a população tem pouco acesso a ações de saúde. Dona Eulália decidiu fazer o preventivo depois que perdeu uma amiga vítima de câncer. Ela nunca tinha feito o preventivo. Quando ela foi fazer, já estava em um estado avançado. Ela fez todo o tratamento, mas depois voltou tudo de novo. O exame ajuda a detectar se a mulher pode ou não desenvolver câncer do colo do útero. É coletado o material do colo do útero, através de espátula, escovinha, e encaminhado esse material ao laboratório para análise. O Amazonas é o estado da região norte que tem o maior índice de câncer de colo do útero. Só no passado foram registrados 630 casos. Em cada 100 mulheres, 35% desenvolvem a doença. O melhor para prevenir é fazer o exame preventivo, solicitá-lo em qualquer unidade básica de saúde. Mas esta ginecologista alerta que, além do preventivo, o médico precisa avaliar a paciente. Todo ginecologista, quando faz o seu curso de ginecologia, a sua especialização, ele é treinado a examinar as pacientes. Não se conforme em mostrar exame. Peça para ser examinada. Para poder você ter certeza que não tem câncer de colo do útero, nem nada que venha um dia chegar a câncer de colo do útero. Dona Joana descobriu que tinha câncer depois de uma cirurgia. O diagnóstico precoce aumentou a chance de cura em 50%. Quando a gente deixa de se cuidar, quando a gente descobre uma coisa dessa, não tem mais para onde correr, não tem choro, não tem nada. Você tem que ser forte e aguentar mesmo, porque é barra. Além do exame preventivo, a vacina contra o HPV, um dos vírus que causam câncer, também pode ajudar. Todos nós, eu, você, estamos sujeitos a ter contato com o HPV. É uma doença sexualmente transmissível. Ou usa preservativo, às vezes até com o uso do preservativo errado, pode ser contaminado. E dessas pessoas, 10% das que têm contato evoluem para o câncer. No mercado local, ela custa em média 200 reais. Mas para as meninas de até 14 anos, está disponível em algumas unidades da rede de saúde pública. E hoje, os bois-bombás de Manaus se apresentam lá no Centro Cultural Povos da Amazônia. Quem tem os detalhes é a repórter Bárbara Vinagre. Olha, Amaral, o som já está sendo passado. Hoje à noite, isso aqui está prometendo virar um verdadeiro encontro de ritual, tribos e lendas. Isso porque começa a apresentação dos bumbás aqui de Manaus, no 59º Festival Folclórico do Amazonas. Por ordem de apresentação, o boi corre-campo, abre o festival. Logo em seguida, o boi brilhante vem para brigar mais uma vez pelo título. E para fechar com chave de ouro, o boi garanhão. Como eu falei para vocês, diferente de anos anteriores, este ano vai acontecer tudo em uma única noite. E essa noite é hoje. Vai começar às 8 horas da noite, com uma previsão de término entre 2 e 3 horas da manhã. Então, você não pode deixar de prestigiar o Festival Folclórico do Amazonas, que está acontecendo desde o dia 3 de julho e vai até o dia 26. Olha, a festa vai ser bonita, hein, Amaral? Eu volto com você. Obrigado, Bárbara. E uma atração bem diferenciada no Shopping Sumauma, na zona norte de Manaus, tem atraído muita gente. E olha, que além de divertir, estimula o gosto pela ciência. O Planetário Digital é uma ferramenta que estimula o gosto pela ciência. Esse Planetário é como se fosse uma espécie de uma sala de cinema. Nessa sala de cinema, você pode ter vários recursos, como visualizar planetas, galáxias, constelações, e até assistir um filme com um pouco de realidade 3D em algumas partes. Então, nesse Planetário, você consegue ter uma ideia melhor e uma forma mais educativa sobre o nosso universo. E olha, gente, aqui dentro a apresentação é sensacional. São 30 minutos de aula, tudo sobre astronomia e recursos do Planetário, em projeções 360 graus e 3D. E olha, quem passou por aqui, aprovou a ideia. Ricardo Lira e os dois filhos, em poucos minutos, viajaram no espaço através da ótica. Eu sou um pouco, assim, fã da astrologia, né? E com isso a gente aprende um pouquinho o que acontece nos outros planetas, como se realmente existe vida em outros planetas. E a garotada saiu encantada. E aí, gostou da aula de ciência? Gostei. E você aprendeu? Aprendi, assim, que existem várias constelações no espaço, vários planetas, e não existe só a nossa galáxia, existem várias outras galáxias. O espaço vai ficar em exposição todos os dias, de 2 da tarde até as 10 da noite. Foi a experiência. Foi excelente. Me recomendo a todos. Eclipses, o Sol e a Lua, em seu trajeto noturno ou de U. Muito bem, você vai ver em instantes, roubos no centro de Manaus fazem os comerciantes improvisarem. Câmeras de segurança são instaladas em lugares inusitados. E mais, a gente mostra que a falta de incentivo aos produtores de tomate deixa o produto mais caro na capital. Tchau. Música Música Legenda por Sônia Ruberti